Estamos aqui pra jogar o segundo capítulo de Rainbow Friends 2, tão esperado capítulo que a gente tava muito ansioso pra jogar Nada melhor do que jogar com os inscritos e a galera que segue o canal, né moço? Chamamos todo mundo aqui, véi Exatamente, Mike, a gente tá aqui pra jogar então o capítulo 2, eu tô muito ansioso, quero saber o que vai acontecer aí, vamos entrar, Mike, no círculo? Vamos entrar, entra, 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 entra Mike, gente, eu tô vendo aqui, e eu acho que a gente vai começar indo pro parque de diversões, o Oddworld, né, o mundo estranho Olha aí, pulando a cerca, ué, tamo pulando a cerca? O que é isso? Tá pulando a cerca Ó, o objetivo é ganhar de primeira, viu? A gente não sabe de nada dos minigames, nada de nada, a gente vai tentar ganhar de primeira Será que vai ser igual ao primeiro capítulo, que a gente vai ter que fazer uma série de objetivos durante vários dias, tá ligado? Ó, ó, ó Olha lá, a gente tá fugindo Esse é logo depois de ter acabado o primeiro, né? Olha aí, tanto gente Olha a galera correndo Tem o cara até na cadeira de rodas Correndo na cadeira de rodas? Olha lá, o que é esse cara? O que é esse velho aí, mano? O que é isso? Segurança de... É um sistema de segurança muito, 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 muito forte, né? Que tesoura é essa? Você não vai cortar esse arame, não? O que vocês estão fazendo aqui fora? Esse cara é um ladrão O André do Bem tá explicando, ó Explica aí, André do Bem O que é isso, velho? Os caras apertando o C pra agachar Moços, você diz Ah, ele explicou toda a história, né? Ah, eu tenho certeza que é apenas a sua imaginação Não é, seu velho maluco Porque vocês vão me ajudar a achar a luz de SOS Toda parte de versão tem uma Hein? O cara não deu no céu, né? O André... Tá, a gente vai ter que achar, então, as músicas do SOS Pô, legal, hein? Ainda nem... Olha aí O Red O Red O Red Aperta o botão Ele quer que a gente entre? Não? Nossa Ó, galera, lembrando Se você puder na caixa Ele não vê em você, hein? O Blue não te vê, hein? Apenas o Verde se trocar em você Verdade, esqueci disso Vambora, galera! 25 lâmpadas Vambora Olha, que bonito, velho Era um parque de versão mesmo, né? Todo mundo especulou que seria o parque próximo nível Olha, que legal! Tem vários lugares pra gente ir, velho Já achei várias, gente Achei duas Tem um lugar de kart, velho Será que dá pra andar com esse kart? Mike, tem muita coisa agora, hein? Mó bem feito, massa Caraca, moço Eu tô andando de kart aqui na pista de kart, velho Vambora, vambora, gente Vambora de kart também, Mike Vambora de kart também Pega eu, pega eu Galera, não fica seguindo a gente, não Vamos procurar as lâmpadas Só tem três Falta 25 Já viu aquelas frases que tem em traseiro de caminhão? Não me segue, eu tô perdido Eu tô exatamente assim Eu também tô assim Onde a gente devolve as lâmpadas Depois que a gente encontra elas? Ai, que barulho é esse? Ai! Tem um roxo aqui Ele tá na nevoa Não entra na nevoa Eu tô num brinquedo, ó Tipo aquelas torres, sabe? Que cai Ó Que massa, velho Dá pra ver o parque inteiro daqui, Mike Que enorme Fih, faça o que quiser Mas nunca entra na nevoa Ah, eu tô com medo Eu não vou entrar na nevoa É, deve ser algum lugar pra você botar, né? Na parte central do mapa Sempre é assim, né? Ah, laser tag plaza Ah, laser tag plaza Isso aí deve ser legal, hein? Onde é esse laser tag? Laser tag é negócio de... Tipo, umas arminhas de tiro, né? Eu tô aqui no laser tag Isso aqui onde que é o laser tag plaza? É aqui, fi Nossa, a gente é louco, hein? Ai, aí? Ai, eu não sabia que era no meio Fechou, botamos mais três Temos 19, hein? Falta seis Zip line, mano Que da hora Tá cheio de mecânica nova Ai, o Blue Não, 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 não Susta, eu ouvi o barulho dele Achei que você tinha se despego Ai, o verde, o verde, o verde Moço, que legal que tá Oi, Blue É, não me viu, né? Tá aí o Zé da Manga Zé da Manga Cuidado que o verde tá vindo, Zé da Manga Ai, Zé da Manga Tem até a roda gigante, velho Pô, muito massa esse mapa Ah, não, Zé da Manga O Zé da Manga tá cantando Fé que Mike Mowell do meu lado, velho Faz isso comigo, não 23, hein? Falta duas lâmpadas, hein? Alguém tem lâmpada Mike Não O Green tá do outro lado O Green tá do outro lado Vem aqui, vem aqui Nessa sala, nessa sala Meu Deus, meu Deus Sobe a escada Vem cá Ah, é o azul O que que é isso? Ah, eu morri no meio Foi de F, foi de F, foi de F Ah, eu não vi Eu não acredito, velho Segunda rodada, galera Fih Vamos conhecer esse mapa primeiro E ó, me segue Eu sou um lugar doido aqui Ó, vem todo mundo Vem todo mundo Vem todo mundo Ai, o Blue tá ali na frente Volta, volta, volta O Blue tá ali na frente, gente Volta, volta Ó, gente Se espalhar e procurar pistas, viu? Meu, tem vários segredos no mapa Caraca, eu não tinha visto isso, velho Não, esse mapa ali tá muito louco Eu quero recriar ele no Minecraft Ai, cuidado Aqui é perigoso Aqui é perigoso Aqui aparece o roxo Por quê? O roxo aparece aqui? Ah, ele tá atrás Olha a mão atrás Olha a mão atrás Corre, corre, corre Meu Deus, eu vi, eu vi Caraca, que bizarro Tá, agora a gente sabe Onde tem que devolver as lâmpadas O castelo do Blue Que da hora o castelo do Blue Olha que massa O trondeiro Eu sou azul Ai, meu Deus do céu Até porque eu sou azul Não entre aí Vai embora, galera Vai embora, galera Volta Tem um lugar aqui Que é tipo um pântano É aqui, ó, mano Aqui é gigantesco, gente Vou brincar aqui nesse pulo aqui, velho Tem até uma roda gigante Eu vou devolver aqui As lâmpadas que eu encontrei Olha, ó, Mike Vamos completar Você colocou 24 Falta uma, galera Olha, ele tá ali Entra esse buraco aqui Entra esse buraco aqui Tá invisível Tá invisível Tá invisível Zé da manga Eu te mando salvo Mas devolve essa lâmpada Só falta você, Zé da manga Boa, completamos Beleza, passamos a primeira parte Agora falta só 35 Sim, agora a gente vai emitir uma luz de socorro Essa luz não é de socorro Essa luz é de chamar o Blue E aí, você ouviu? Ouviu o quê? O barulho do Blue? Realmente tinha uma luz de SOS Caraca, vocês são bons em procurar coisas É Esse cara tá dançando Pé que vai com o rú, velho Precisamos achar um jeito de ir embora daqui Talvez pelo mesmo lugar que a gente entrou Né, onde a gente cortou a grade, né? Ah, a gente vai ter que Olha a Carlinha aí Ela vai ter que inerxar a Carla Caraca, a gente vai ter que fazer a Carla, Mike Eita, quem que é esse amarelo? Esse amarelo é novidade pra mim Mike, será que é o Patinho? Ah, estou surpreso que ele perdeu o seu medo de pau Mike, quem que é esse amarelo? É o Patinho Feio, será? Não sei Eu tô com medo de saber qual que é a mecânica dele Ó, tem que colocar esses negócios de gás aqui dentro Tá cheio de pira Quem vê esse bicho amarelo aí Fala o que ele faz, pelo amor de Deus É, então eu tô com medo, velho Eu não sei o que ele faz, hein Tá, eu vou me esconder na caixa, é isso Mas será que ele vê dentro da caixa? O roxo me pegou, Mike Eu não acredito, Mike Eu fui de cara com ele pra pegar a lâmpada, velho Que droga Ah, não, fi Ah, não Agora eu compro robux aí, compro robux Eu vou comprar, vou comprar, vou comprar O amarelo, ele tá voando Olha ali, o amarelo Eu vi voando Ele capturou o nosso amigo Ele é um helicóptero O amarelo é um helicóptero Gente, falta duas Mike, eu tô ouvindo o amarelo voando Que que é isso, é um dinossauro? Gente, falta três Ai, o amarelo me viu Sai daqui, pica-pau do inferno Meu, o blue tá rápido pra caramba, hein O verde tá ali, tá Não, a gente já tô vendo onde que tá É, então tá marcando o mapa Ai, o amarelo vai pegar Peguei um É o que deu pra pegar, Mike Se eu for pegar os dois É perigoso eu morrer Nossa, mas a gente vai fazer a Carla Fih, a gente vai embora daqui Não tem como a gente não conseguir ir embora Com uma Carla dessa Pois é, velho A Carla tá perseguindo a gente Até no Roblox Cadê a última pilha? Não, a pilha é uma pilha? Não Caramba, é cilindro de gás E aí? Que Mike voou Vamos torcer pra isso funcionar Vai funcionar Porque a Carla sempre funciona A Carlinha, né A Carlinha Ô, louco Que isso? Que que é isso? O negócio explodiu Cabeça colorida Mike, isso não é normal Como que esse velho vai parar em cima? Mike, quando ele foi parar Vamos lá, pessoal Vamos tentar novamente Como assim tentar novamente? Pegue todas as bolinhas Que você jogou E deixa o velho viver Nossa, mano Ele tá barganhando Ele tá barganhando a vida do velho Nossa, e tem um timer Tá, então a gente vai ter que ser rápido Vamos salvar esse pé desgraçado Eu vou pra esquerda aqui Vou pro outro lado Vou pra direita Gente, vamos se espalhar, mano A gente tem que achar nove Caraca, dá pra subir ali E ó, lembra que tem que ser rápido Por causa do tempo Olha isso, eu passando pelo mapa Mike, as bolinhas elas rolam pelo mapa Mike! Ai, meu passarei pegou Socorro! Que que é isso? Que que é de moto? Mike! Mike! Não pula até você achar O lugar super pra pousar O cara foi sequestrado Só dá pra subir uma bolinha por vez Caraca, eu mostrei como escapar do amarelo Que massa Eu aprendi a escapar do amarelo, velho Ele vai te pegar E vai te levar, tipo Pra fazer uma viagem aérea, tá ligado? Aí você tem que pular exatamente em cima Do castelinho de... Inflável Cara, que louco Fih, então mandou bem Eu vi você sendo puxado por ele Engraçado, hein, você voando, hein Até agora, nada da lore que eu reparei, hein, fi Mas deve ter muita coisa aqui Ah, é o passarinho É o passarinho Fim, falta duas, pelo amor de Deus Antes que o velho morra Vai, vai, Davi Moura Vai, Davi Moura O Davi Moura tá com a bola Tá, então são nove Falta a última Tá com... Ai, derci Gente, rápido A bomba tá subindo Vai, vai, Davi, a última O Davi botou Olha lá, ele desceu, ó Desceu pela dinamite O cara também é o bichão, né O cara é brabo Desceu no brinquedinho Desceu ainda se divertindo E aí? Bom, agora zeramos, né? Não se preocupe, eu tô bem Eu nem perguntei Não temos que eu perder Eu nem sei quem é esse velho Meu primeiro plano de escapar falhou Mas tem um jeito a mais de escapar daqui Que jeito? Através da montanha-russa laranja Nós precisamos achar um jeito De fazer essa criatura mover Se a gente achasse um bolo por aqui Ele vai fazer qualquer coisa Por um pedaço de bolo Não é que ele sabe, né? Ele nem sabia que tinha moço Segundos atrás Né? E aí? Essa lore tá muito esquisita Uma joaninha? What? Quem que é esse azul? Que que é isso? Que animal é esse? Ciano? Porque ele tá tão interessado nesse inseto Mano, será que a gente tem que... Ah, ela é a ciano Por que será que ela gosta de insetos, né? O que será que isso quer dizer? Gente esquisita Ah, a gente tem que fazer um bolo Pegar açúcar, o ovo É, vai ter que juntar tudo isso aqui Pelo jeito vai ser isso aí Bom, vambora, galera Tá, isso aqui dá pra gente segurar vários na mão Mano, seria incrível Se todo mundo conseguisse vencer aí De primeira, hein? Né? Ah, é o amarelo, viu? O amarelo, viu, gente? Corre, pelo amor de Deus Mas eu gostei que o amarelo Dá pra você escapar dele O azul! Legal, né? O ciano! Você encontrou o ciano? Encontrei! O Zé da manga morreu! Aí, o Zé da manga! Aí, meu fim, aí, meu fim Aí, o ciano me matou, fi Tá tudo aqui Tem três aqui Só que eu acho que deve estar Deve estar na mão de alguém, galera Os últimos As últimos pacotes de açúcar Porque não é possível Mano, tá tudo aqui, velho O azul ciano O amarelo E o azul normal Ó, apareceu no mapa Apareceu no mapa Vocês estão perto? Nossa, o blue e o verde estão aqui do lado Mas acho que eu conheço um atalho Ah, não Aqui não é o atalho Peguei, peguei o último Peguei o último Mike, esse último que falta deve estar na... Ah, não Tá lá no canto Ah, tá lá no outro Mas ninguém foi pegar Todo mundo morreu? Bom, Mike Realmente, já Alguém já pegou o último Fez um bolo ali Ah, tem na trase do bolo Meu Deus, vai morrer todo mundo Ah, não Que negócio aleatório Lógico que o aleatório, mano Funcionou Vamos lá, vamos lá Aê, todo mundo feliz Vamos embora Agora ele vai fugir Mas a gente vai fugir pela montanha russa Do laranja Do rapidinho Do ligeirinho Não apareceu o laranja até agora Vamos lá, vamos lá Vamos fugir, galera É o fim Ah, mano, o laranja é rapidaço, hein Será que ele vai aparecer? Ele não apareceu, né? É cavernas de cristal Caramba, que da hora Ih, a montanha russa Olha como se fosse um menino Vamos entrar, vamos entrando Eu vou na frente Deixa eu ir na frente Eu vou no meio, eu vou no meio Vambora, Mike, vambora Pode entrar, pode entrar Vai, galera Todo mundo, todo mundo Sobe aí Ó, dá pra gente girar Ó, Biel Vamos lá, mano A gente tem que girar no mesmo momento, hein Olha que da hora mecânica, tá vendo? Vai, vem, Dercy Acelera esse aí, velho Virou pra esquerda, nós virou pra esquerda Virou pra direita, nós virou pra direita Olha lá É, gire pro lado que você quer escolher Pra direita, eu vou pra direita Vamos pra direita Pra direita? Ali é água, né? Ah, é verdade Mano, disse que vai ficar rapidasso O Pedrinho se foi, Mike, ele não virou Virar não, né? Ah, não, ufa, você tá aqui, Pedrinho Que susto Meu Deus, achei que tinha gente perdido Era talho Você não sabia, Pedrinho Olha como o Piel tá aqui, ele tá me abraçando, ô Biel Pera de me abraçar, Piel Deixa eu ver Ô, Piel, pouca vergonha é essa aí Vai, mano Que que é isso? Olha lá, Piel Agora que vai começar, hein Aquilo era só o tutorial, pô Ué, tá só eu, Biel, sozinho Mike, eu também tô sozinho Bolo Eu quero esse bolo pra mim, mano Vamos lá, vou me concentrar, hein É o máximo que der, hein A gente adora um bolo Ih, a gente vai bater na pedra Não, se a gente descarrilhar antes Vai, The Cry, vai, The Cry, vai, 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 descarrilha Na verdade, calma, aí é uma descida Meu Deus, é uma descida gigantesca Vem, Piel Piel, segura, Piel, segura, Piel Vem, eu sei lá, Piel Vambora, vambora, vambora Direito, 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 Piel Tem que seguir aquele negócio ali Laranjinha Desviamos, desviamos Ai, véi Vambora, vambora Temos que seguir as bolinhas Meu Deus, o looping, o looping Caraca, que da hora, véi Ô, mano, que massa, véi Perigo à frente, perigo à frente Por favor, volte, sério, volte, volte de verdade Meu Deus Que isso, que louco, véi Nossa, que massa, que massa Essa montanha-russa desafia as leis, hein Caraca, véi Eu não sabia que era tão grande Que louco, véi Muito massa essa montanha-russa Muito massa mesmo Olha só, passando pelo Castelo do Blue Jardim, 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 jardim O Blue Caraca, que louco Pegou o Calma, mano Véi, tá, muito rápido Esquerda ou direita? Esquerda ou direita? Esquerda, 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 esquerda O helicóptero Ai Mano, segura aí, Biel Segura aí Obrigado por visitar Ai, Mike, a gente vai ter que ir pra área de construção, Mike Senão a gente vai morrer Caraca, o lixo A gente vai pro lixo Mano, que mal-terro você é Ufa, consegui, meu macho Vambora, galera Só ele tá aqui, véi Ufa, fugimos Na verdade Meu Deus A gente vai ter que correr A gente vai ter que correr agora Tá, tá, velou Corre, corre, corre Vai, vai, vai Ó o Pedrinho com a mãozinha do Naruto Agacha, galera, cê Vem pra cá Meu Deus, ele tá bem louco atrás, né Segue o pai Ele tá chutando tudo atrás, mãe Cuidado com o choque Meu Deus Olha aqui, tem uns robôs quebrados aqui Ó a Lore, ó a Lore A Lore, a Lore tá bem ali na nossa frente Eu não passo aqui, eu sou muito grande Mas a gente vai pra superfície Se ele não passa aqui, o Ciano Boa Ou ele passa Mano, que loucura, véi Mike, ele não vai desistir tão fácil, Mike Ele tem alguma carta na manga Você não parece inteligente Você não parece inteligente Para a superfície Vamos lá Aê, vencemos, mano Vencemos o capítulo 2, Mike Achei muito legal a Rainbow Friends, hein, fi Caraca, mano Melhores minigames, viu Muito massa, fi A questão agora é Vamos depois analisar o mapa Ver o que tem de segredo, de mistérios De informações sobre a história e a lore do jogo E além disso Recriar no Minecraft Exatamente Recriar no Minecraft Olha aí Opa Olha lá É, fi, cê é rei mesmo, hein, Blue Cadê o azul? Tá na nossa frente Mas vamos te ver Chega a tarde Ué, vão se atrasar por quê? Ai, senhor Deixa o bicho dormir Se atrasar pelo capítulo 3 É, olha isso aí, parabéns em Roy Stoneford's Shark Club, bonito hein